Tchigol aqui na cintura traficando a noite inteira O menor de BH eles não tão de brincadeira Tchigol aqui na cintura traficando a noite inteira O menor de BH eles não tão de brincadeira DJ LG que saia nele com fuzil na bandoleira O piloto saia nele com fuzil na bandoleira O Ralfon que saia nele com fuzil na bandoleira O Ciclópolis arranha nem aloca o fuzil na vandolinha